Duas esferas de pequenas dimensões são lançadas simultaneamente de uma mesma altura do solo, ambas com velocidades de módulos iguais a V0. No entanto, suas velocidades no instante do lancemento têm a mesma direção e sentidos opostos. A esfera 1 chega ao solo decorrido um intervalo de tempo ΔT1, ao passo que a esfera 2 chega ao solo decorrido um tempo ΔT2. Sendo o G a gravidade e supondo desprezível a resistência do A, a diferença entre os tempos é quanto? Foi nessa aí que eu me lasquei. Eu não sei se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Depende, Ricardo, o que você está vendo? Esses dois objetos vão chegar ao chão com a mesma velocidade. Ricardo, como é que eu ia saber disso, cara? Porque, olhando para a figura, na minha cabeça, a partícula 1, que foi lançada para baixo, ia chegar mais rápido. Essa partícula 2, ela chegaria nesse mesmo nível com a mesma velocidade. Ah, Ricardo, então chegando nesse nível, essa partícula 2 teria a mesma velocidade V0. Elas chegariam ao chão em tempos diferentes, mas chegariam com a mesma velocidade. Isso falando em termos vetoriais, em termos de cinemática. Eu podia fazer essa afirmação de um modo muito mais simples, usando energia mecânica. Por quê? Porque para calcular a energia cinética, eu não preciso olhar para o ângulo. Vale, Ricardo, que doideira, né? Então, quer dizer que qualquer ângulo que elas fizessem, elas chegariam ao chão com a mesma velocidade? Que loucura é essa aí, Ricardo? Se eu lançasse as duas com a mesma velocidade, com ângulos totalmente diferentes, elas chegariam ao chão ao mesmo tempo? Chegariam. Quem me garante? O princípio da conservação da energia mecânica. V final da partícula 1 igual ao V final da partícula 2. Lembrando que a velocidade é, vovó Antônio, V0 mais AT. Esse aqui é o nosso referencial, tá bom? Então, se eu lancei, se ele está crescendo para baixo e o V2 é para cima, aqui é menos. Porque eu estou lançando para cima enquanto o referencial é para baixo. Mas, Ricardo, lançar para cima é um movimento retardado, sim. E você falou que o V e o G tinham sinais trocados. Exatamente. Se eu acabei de atribuir um sinal de menos para o V0Y, eu posso deixar esse mais no G. Passa o T1 para o segundo membro, passa o V0Y para o primeiro membro, 2V0 seno teta. Bota o G em evidência, fica T2 menos T1. E T2 menos T1 já é o que nós queremos. Marca aí item B de bola. E se você gostou, deixa aí um like. Porque essa aqui também é uma questão lindíssima, né? Não se vê uma questão dessas dando bobeira para a internet.